Projeto Viver já é realidade aqui no Tatuapé, próxima a estação de metrô Belém. Você tem hospitais, faculdades, você tem escolas, tudo o que você precisa próximo. Agora, aqui você tem o seu apartamento pronto ou com entrega daqui a nove meses ou aproveitando esse super lançamento que eu estou trazendo pra você. Apartamento de dois ou três dormitórios com terraço, sendo apartamento de três dormitórios com lavabo. Agora, realmente é um ótimo condomínio com muito conforto, muito lazer, muito espaço pra você viver. A começar que tem guarita, tem segurança, você tem aqui jardins, quadra poliesportiva, campo de futebol society, tudo isso já previsto no projeto, você tem beçário, a oportunidade de você ter salão pra festa, salão pra jogos. E detalhe, junto ao seu condomínio você tem o centro comercial, que através do sistema de interfone você tem linha direta pra encomendar. Então vai ter o açougue, a padaria, a videolocadora, é conforto pra você. E é inacreditável a condição que eles estão trazendo. Porque aproveitando esse lançamento, pra um apartamento de dois dormitórios, você tem uma entrada de R$ 1.500 e as mensais a partir de R$ 315. Essa condição que eu estou te dizendo é pra qualquer andar. Agora, aceita seu fundo de garantia, todas as tranquilidades ao fazer um financiamento aqui, onde você tem, deu algum problema? Garantia de recompra. Você tem seguro desemprego, olha só que legal, né? E até mesmo seguro de vida. Então aquela insegurança na hora de comprar o seu imóvel, não tem que ter não. É vir pra cá agora, projeto viver, tá a tua pé. Não é à toa que faz tanto sucesso, não é à toa que as pessoas estão buscando qualidade de vida com espaço e numa ótima localização. É aqui, na Avenida Celso Garcia, 1907. Venha conhecer o apartamento modelo decorado que está demais. Realização em par vendas, Itaplan 2927994. Venha, é apaixonante e é pra você.